Música A Diva! Você está por aqui, não tinha vista! Aqui, tira sua calça agora! Não entendi nada, como assim? A gente descobriu o seu segredinho, sua profissão secreta. Aham! Descobriram? Não! Como assim? Oma não tem profissão secreta? Oma não tem nem profissão? Ah, não. E esse dinheiro aí que você estava na sua mão? Esse dinheiro aqui o Oma ganhou na jogo? Na jogo? Você não joga nem dominó, garoto! Não, 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 gente. Assim, agora o Oma não tem tempo para explicar. Precisa falar com o Tia Nádia, tá? Falar com o Tia Nádia. Do Brê de Coxa. Do Brê de Coxa. Sim, sim. Não, 30, 30 segundos é um pouco mais caro. 15 segundos é mais barato. Depois é mais 50 reais cada segundo. É, para mostrar a parte do corpo. Isso, isso. Shukram, shukram, obrigada. Aí, sobrinha, cadê a dinheira? Ah, Oma, estou muito feliz com esse bico aqui. A senhora conseguiu para Oma. É, a Titia é muito boa, tem muitos contatos, me dá esse dinheiro aqui. Ah, toma dinheira, é, 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 é muita dinheira, né? Muita dinheira, muita dinheira. Oma ficou assim, um pouco confusa, porque falou que tem que dar uma parte para... É, não, esse aqui é dinheiro, porque a Titia vai ficar com uma comissão de agente, que é 60%. Esse aqui é para você. Esse aqui é para você, porque eu fico com 60%, que daí... Aí você está me devendo 30%, mas pode ficar para você, porque eu sou muito boa. Ah, dona Sheikah, eu já consertei o seu chuveirinho. Que isso, que chuveirinho? Como você fala isso na frente dos meus chuveirinhos? E o que você quer? Eu quero receber meu dinheiro, ai. Ai, vocês ficam pedindo, vocês têm uma cara de pedinte brasileiro. Dona Sheikah, eu não trabalho por amor, não, eu trabalho por dinheiro. Pode me passar um dinheiro. Calma, pega isso aí, compra um caro, faz o que você quiser, vai. E você precisa se arrumar, porque hoje nós temos um outro trabalho para você. Ah, que bom, que bom, que bom. Titia, uma vai ficar rico para realizar o sonho da casa própria para meu pai. Mas peraí, uma, o seu pai já mora aqui no palácio e você também mora. É, exatamente, é para realizar o sonho da casa própria, para meu pai morar lá fora e eu morar aqui sozinho com o Jessica Habib. Ah, com o Jessica Habib. Vai, 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 vai. Vai morar com o Jessica Habib aqui na minha palácio, só para a cara dele. Jessica, olha só, eu estou reparando aí que vocês estão com muito dinheiro. Me explica como é que é que faz para ganhar esse dinheiro tudo aí. Esse dinheiro precisa, primeiro, precisa ser bonita. Você está fora, mas é um esquema que eu vou abrir para você. Mas como é que é, então fala. Eu faço um agenciamento e eu vendo as partes do corpo das pessoas para fazer... Dublê? Dublê de corpo, isso. Dublê de corpo? Mas peraí, isso é interessante, hein. De qual parte do corpo seria? Seria bom, da tua cara não dá para fazer nada. Tua cara... O corpo também não está muito bom, deixa eu ver a bunda. As mamicas estão mais ou menos. Um pouquinho de mamica.